Um seminário técnico sobre crise climática da nossa região foi realizado nesta segunda-feira em Governador Valadares. O objetivo do evento foi apresentar sugestões de responsabilidade dos governantes para amenizar a crise. A reportagem está aqui, pode balançar. O debate teve como tema central crise climática em Minas Gerais, desafios na convivência com a seca e a chuva extrema. A iniciativa é da LMG, Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Após a mesa de abertura, foi apresentado o cenário do clima da Bacia do Rio Doce, pelo professor Fúvio Cupolilo. Esse evento está envolvendo todo o Estado de Minas Gerais através da Assembleia Legislativa, que é a que está organizando. Já passou por algumas cidades, são sete cidades-chave, agora nós estamos em Governador Valadares. E a apresentação como pesquisador local é das situações climáticas, diagnóstico climático, do que ocorre na Bacia do Rio Doce, principalmente. Por que a Bacia do Rio Doce? Porque já teve esse mesmo evento em Araçuaí, então lá tratou-se do Jequitinhonha, já teve em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Então agora, no momento, nós vamos tratar do diagnóstico climático e os problemas climáticos que estão acontecendo no momento na Bacia do Rio Doce. Basicamente é isso. O presidente da LMG, o deputado estadual Tadeu Leite, do MDB, explicou que o evento foi feito em outras cidades do Estado e que após os encontros, será elaborado um relatório para ser apresentado no último fórum, em agosto. Hoje aqui é ao lado dos deputados, da sociedade, da cidade, da região leste, ter mais informações do que vem acontecendo, mas mais do que isso. Ao final, em agosto, nós queremos ter um grande relatório, onde aí sim, na prática, a Assembleia vai poder se debruçar sobre as informações e, de fato, ver se, seja através da parte da legislação, da fiscalização, junto com os órgãos públicos, a gente poder ajudar um pouco mais essa situação. Um dos desafios dos deputados mineiros é buscar soluções para amenizar os efeitos da crise climática. Nós trouxemos a discussão para a região e não só para os parlamentares e para os prefeitos e vereadores da região, mas sim pela sociedade civil em geral, para que nós possamos levar à Assembleia todas as anuências e os problemas daquela região, para que, em agosto, a gente junte tudo, todas as regiões e, assim, tracemos alguns itens de cada região que são prioritários e, aqui no leste, aqui em Valadares, o mais importante é a gente tratar dessas enchentes de todo janeiro. Essa região aqui, especialmente por conta do que aconteceu no Rio Doce, nós temos problemas graves, as pessoas convivem aqui, como eu já disse, não só com a seca, com a estiagem, e olha que nós já vivenciamos no ano passado a pior estiagem dos últimos 33 anos em todo o país, mas também aqui uma convivência muito grande com a questão das enchentes, especialmente em janeiro, como nós já vimos aqui na cidade, por exemplo. Então, essa é a preocupação da Assembleia. O que vem acontecendo no Rio Grande do Sul só mostrou a urgência que nós temos em discutir. É importante lembrar que a Assembleia iniciou esse seminário no dia 14 de março, antes mesmo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas o que aconteceu lá demonstrou que nós estamos no caminho certo, porque nós precisamos, não só, como eu disse, não resolver o problema, que é impossível, mas a gente tem que estar preparado para a gente conseguir conviver e amenizar os problemas. Participaram do seminário técnico representantes do setor, deputados estaduais, sociedade civil e demais convidados. Realmente é importante a Assembleia sinalizar a todas as partes do Estado essa preocupação em relação às crises climáticas que nós temos. E aqui na nossa região não é diferente. É o Vale do Rio Doce, que outrora tínhamos chuvas em abundância e tal. Nós passamos aí por um período de cinco anos de seca, ou seja, às vezes muita chuva, até enchente na nossa cidade e às vezes muita seca. Então, conviver com essa situação climática, saber conviver é muito importante. Parabéns à Assembleia por estar dando essa atenção a Valadares e região, e todas as regiões do Estado, mas principalmente a nossa aqui. Nós precisamos dessa ajuda e também as boas práticas em relação ao meio ambiente, para a gente estar aprendendo com quem pode ministrar palestras importantes para a nossa cidade e região. Então, parabéns à Assembleia, parabéns ao presidente Itadeu Leite, ao deputado estadual, trazendo esse evento para a nossa cidade, muito importante. É um seminário técnico, e o que a gente espera, enquanto morador da região aqui, é que ações mais efetivas sejam feitas, especialmente em favor do Rio Doce, que foi citado pelo presidente da Assembleia ali. Ações efetivas para que possamos, todo janeiro é esse susto, começou janeiro, não vai ficando com esse susto. A população ribeirinha e todos aqueles por onde o Rio Doce segue banhando outras cidades, a gente espera ações mais efetivas.